O Piauí é um estado muito pouco conhecido do cenário nacional, quer dizer, o que as pessoas sabem sobre o Piauí? Muito pouco, sabe-se muito pouco o que é o Piauí no cenário do Brasil. E é muito mais fácil nacionalmente associarem o Piauí a uma identidade de cultura popular, quer dizer, a um estado rural ligado a práticas de cultura de raiz. Isso não deixa de ser verdade, a gente tem elementos de cultura popular muito fortes, também é uma linha de pesquisa recorrente nas pesquisas aqui, falar sobre, por exemplo, as questões do Congo de Oeiras, falar sobre o cavalo piancó, falar sobre o meu boi. E você tem toda a razão quando você fala que as realidades de Piauí e Maranhão são completamente diferentes do ponto de vista cultural. O Piauí e o Maranhão são chamados meio norte, mas o Piauí é o meio norte mais nordeste, o Piauí é muito mais próximo do universo do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e o Maranhão é muito mais perto do Pará, do Amazonas, em termos culturais, há essa distinção. Quer dizer, quando você passa a fronteira para o Maranhão, parece que você entrou no pedaço do norte. Quando você vem para o Piauí, parece que você entrou no sertão. Então, essas relações são muito marcantes. Mas, na década de 60 e 70, o Piauí tem uma questão que eu acho muito interessante, porque o Piauí está no cerne de um projeto relacionado à ditadura, que é um projeto de modernizar o Nordeste, e o Piauí tem um protagonismo muito pouco comentado nesse processo. Porque, naquela época, a rodovia transamazônica estava passando por aqui. A cidade de Picos, no interior do Piauí, é considerada o marco zero da rodovia transamazônica, e o Piauí vira protagonista desse processo, porque queria-se tomar o sertão como um ponto de passagem para que o Estado atuasse sobre o sertão, porque o sertão era considerado um barril de pólvora. De repente, aquele espaço sertanejo era um espaço de ligas rurais, ligas camponesas, que poderiam querer fazer a revolução comunista a partir do sertão. E aí, a rodovia transamazônica queria atravessar o sertão e chegar até a Amazônia para poder povoar o norte. Então, esse era o projeto. Então, o Piauí entra nesse processo. E, justamente na década de 70, é a época em que a gente tem a figura do governador Alberto Tavares Silva, que é um governador civil ligado à figura do Petrônio Portela, do Lucídio Portela, que eram civis de altas patentes no contexto da ditadura, ministério de planejamento, ministério de... Vários ministérios muito chave na época dos governos militares foram administrados por civis piauienses. O nome do campus da Universidade Federal é Campus Ministro Petrônio Portela. E aí, você tira o lugar que esses caras ocuparam na época, inclusive, em que a universidade foi criada. A UFP é criada no contexto do início da década de 70. Nós tínhamos a faculdade de filosofia, nós tínhamos a faculdade de odontologia, tínhamos a faculdade de direito. Essas três faculdades viram Universidade Federal. E aí, se você até olhar para a universidade, ela tem uma estrutura física muito ligada, muito caserna, muito quartel, como eram as universidades que foram criadas na década de 70. Universidade plana, universidade sem vários andares, universidades planas, realmente, que espaço, que tomavam muito espaço. Então, década de 70, o que vai ser esse espaço em que você vai ter uma figura civil de muita proeminência, que vai estar governando o Estado, que era um parmaibano, Alberto Silva, que era um engenheiro, que entra como governador indicado pela ditadura, colocado sem eleição, e ele entra dizendo, não, eu não sou a favor da ditadura, mas eu sou técnico, eu estou aqui porque eu sou um técnico, e aí eu estou um quadro técnico para o governo. E o Piauí é também considerado um palco desse projeto do dito milagre econômico. A cidade de Teresina vira um canteiro de obras na década de 70, e Teresina, o Alberto Silva quer conectar o Piauí com o resto do Brasil, dizer que o Piauí vai ser um pedaço desse grande Brasil em desenvolvimento, desse grande projeto desenvolvimentista. E, culturalmente, isso termina acompanhando, porque, querendo ou não, o Piauí vai, nessa época, ser um lugar que vai receber televisão, que vai receber a sua redistribuidora, a sua retransmissora de alguns canais, como é o caso da Globo. É uma época em que vai haver um acesso a produtos de bens de consumo de outros lugares. Obviamente, isso não é dizer que a ditadura foi boa para o Piauí, mas é dizer que a gente entra nesse compasso desse tal milagre econômico, que depois se mostra uma grande falácia, através da figura do Alberto Silva. E isso vai levar a processos muito interessantes, porque, através desses processos culturais de modernização, vão vir para cá algumas transgressões do ponto de vista do comportamento, como, por exemplo, mini saia, mini blusa, homem de cabelo comprido, isso vai criar uma celeuma, porque o Piauí é um estado extremamente conservador. O Torquato, na época que ele estava aqui, ele escrevia para o Helo de Cic, que era um grande amigo dele, o artista plástico, e ele diz, olha, Teresina é uma cidade quadrada e careta, onde não acontece nada, onde nunca passou um filme de Godard, e onde Cabeludo não entra na escola nem em casa de família. Então, isso é uma imagem do Piauí que o Torquato passava de um lugar extremamente reacionário. Então, ao mesmo tempo, se modernizava, e ao mesmo tempo era muito reacionário. E aí, esse cenário cultural, ele atende muito a esse universo muito ambivalente, de um lugar moderno, que se queria moderno, mas ao mesmo tempo reacionário em termos de valores. O grupo que circulava em torno do Torquato, os jovens, Paulo José Cunha, que na época estava morando em Brasília, que estava estudando comunicação, o Edmar Oliveira, que estava estudando medicina, depois vira diretor do Hospital Psiquiátrico do Higênio de Dentro, no Rio. Tem um personagem de novela que foi criado, até influenciado nele, o personagem do Estênio Garcia. Outras tantas figuras vão circular por aqui como figuras culturais muito interessantes. O Arnaldo Albuquerque, que era um cara que fazia chás, quadrinhos, para jornal de ampla circulação. O Albert Piauí, que também é uma figura que aparece nesse cenário como chargista. Então, há muitas figuras do campo da cultura que não tiveram visibilidade externa, mas que circulavam muito por aqui. Tem um caso interessante do Albert, que até o orientando meu de graduação fez uma pesquisa em torno dele, que o Albert era chargista do jornal O Dia. O Dia era um jornal que circula até hoje, e na época ele era pertencente a uma figura bastante conservadora, uma figura ligada ao Estado autoritário e que fazia apologia ao Estado autoritário. O jornal inteiro fazia apologia ao Estado autoritário, à modernização do Alberto Silva, quanto ao governo dos militares, à revolução era positiva, não sei o quê. E o Albert era amigo do cara, mas era o cara que era contra a ditadura e ele fazia charg para o jornal. Então, o jornal inteiro fazia uma apologia à ditadura e a charg do Albert fazia uma crítica, dentro do mesmo jornal. E aí, geralmente, a charg do Albert ficava ali no rodapé da página do editorial do jornal. Então, imagina, você tinha um editorial que fazia apologia e você tinha a charg fazendo uma crítica na mesma página. E aí, isso vai criando uma situação interessante, porque o cara era amigo do Albert. E aí, um dia, o editorial veio maior e o espaço da charg ficou menor. E aí, o Albert reclama, pô, mas como é que você deixou o espaço menor? Ele disse, não, foi porque o editorial hoje cresceu um pouco, eu me empolguei escrevendo, mas amanhã você vai ter o mesmo espaço. Aí, no dia seguinte, o editorial foi ainda maior. E o Albert teve menos espaço para fazer a charg sempre, como eu lembro, uma charg de crítica. E aí, ele reclamou de novo, o cara, não, tal, deu aquela desculpa. E aí, isso está acontecendo sistematicamente. O editorial crescia e o espaço da charg diminuía. E o Albert, que não era besta, percebeu que aquilo era uma censura velada. Quer dizer, era como se estivessem dizendo, olha, para de falar mal do que nós estamos falando bem. E aí, um belo dia, o que tinha era realmente só um rodapé, era um pedaço muito pequeno da última página para ele fazer a charg. E aí, o Albert fez a charg de um homem magro, deitado, como se estivesse num caixão, dizendo, esse espaço ficou pequeno demais para nós dois. E aí, pronto, nunca mais ele fez charg no jornal dia. Então, assim, a gente tem uma cultura que se encontrava com esse universo da ditadura de uma forma, às vezes, velada. Quer dizer, a ditadura aparecia do Piauí de forma velada e, às vezes, de forma não tão velada. Por exemplo, o jornal que o grupo em torno do Torquado fazia chamava o Grama. Grama com dois M's. Grama relativa a quê? A Grama da Igreja de São Benedito, onde os moleques se reuniam para bolar o jornal, bolar os filmes, conversar, ler livros. Mas eles foram chamados à polícia porque confundiram o Grama com o Grama cubano, que tinha o N e o M, que era o Jornal da Revolução Cubana. E eles tiveram que explicar para a polícia que aquilo não era o Jornal da Revolução Cubana. Não tinha nada a ver. Era uma galera que, inclusive, era bastante... Eles não eram alienados, nunca foram. Mas era uma galera que não estava muito aí para falar de esquerda, organizada. Eles estavam muito mais ligados em curtir, falar de música, cinema, etc. E aí, se safaram dessa situação em grande medida porque não tinham provas contra eles, mas isso também nunca foi uma justificativa porque a ditadura fez muita coisa com muita gente sem provas, mas porque eles tinham pais de famílias de proeminência na cidade. Então, realmente, eles saíram dessa situação porque os familiares entraram em contato e tiraram os garotos disso. Mas você tinha um cenário cultural muito marcado por esse tipo de iniciativa de pequenas subversões em contato com o universo de uma ditadura que parecia velada, governada por civis, mas ao mesmo tempo você tinha iniciativas da polícia que de vez em quando agia aqui e ali para tentar censurar esses setores da juventude. O encontro com o Torquato não se deu na universidade. Eu era tão cru com relação à vida acadêmica quando eu tentei a seleção do mestrado que eu tinha muito pouco conhecimento de que já existia um campo de estudo sobre Torquato Neto aqui através da figura do Edvar, que veio a ser meu orientador e eu sempre gosto de dizer que ele é o meu mestre Jedi na academia. Até hoje, nós somos colegas de trabalho, nós somos líderes de um grupo de pesquisa juntos e tal. A gente tem uma linha de pesquisa que nós ajudamos a fortalecer o campo através da proximidade que nós temos como pesquisadores. Mas até então eu não conheci o Edvar. A gente não tinha nenhum contato e eu tinha pouquíssimo conhecimento. O Torquato chegou até mim através do ensino médio. Parece até aquelas histórias de ilusão biográfica, mas é real. Eu entrei em contato com o Torquato no ensino médio, nos livros de literatura em que eu falava sobre a poesia marginal e aquilo me encantava muito, a poesia contemporânea. Eu li Torquato no terceiro ano do ensino médio, aquilo me encantava, achava o máximo, os últimos dias de pau péreo e tal. Mas abandonei Torquato porque não era uma questão, a minha graduação não me incentivou muito a estudos voltados para a relação entre história e literatura, história e arte, história e música. Talvez se naquela época eu tivesse tido mais incentivo, eu tinha falado mais disso, desse campo mais pop, desde a época da graduação. Mas não era uma questão que chegou muito até mim. E aí, mas na época do mestrado eu disse, pô, eu quero trabalhar com questões da cultura, mas talvez algo mais cultural voltado para o Piauí. E aí me ocorreu Torquato. Eu, tá, vamos falar de Torquato, mas o que eu quero pesquisar sobre Torquato, que é um personagem que já foi muito pesquisado. Muito embora eu não tivesse muita ideia, mas eu acreditava que ele tivesse sido muito pesquisado. Tudo no meu mestrado foi muito... como eu cheguei até o objeto foi muito intuitivo, foi muito pouco metódico e muito mais intuitivo. E aí na época eu disse, pô, então, talvez seja interessante que eu chegue a pensar como Torquato repercutiu na cultura piauiense, porque eu trazia muito essa visão de que Torquato ele era uma pessoa silenciada, né? De que ele tinha sido silenciado pelos grandes nomes da Tropicália, de que ele era um personagem que tinha ficado à margem dos marginais, né? E que isso terminava tornando ele um personagem outsider e que ele precisava ser dado voz, né? Então a minha intenção era dar voz para as ressonâncias de Torquato na cultura piauiense. Se você me perguntasse na época do meu projeto que ressonâncias seriam essas, eu daria um blefe muito grande porque eu realmente não sabia, né? Eu entrei realmente ao oposto do que se espera de um mestrando que entra com muita segurança empírica, eu entrei com nenhuma segurança empírica, né? Eu entrei com ideia na cabeça e também não tinha uma câmera na mão. Eu realmente fui com a cara e com a coragem e aí encontrei o Edvar. Foi talvez um dos encontros mais felizes da minha vida acadêmica porque o Edvar me trouxe instrumentos para eu tentar colocar em prática algo que eu tinha basicamente na intuição, né? Porque o Edvar tinha escrito Todos os Dias de Palperia que é sem dúvida até hoje a obra mais importante para se pensar Torquato Neto no campo da academia em história, né? Até porque Todos os Dias de Palperia é um livro que desconstrói algumas visões sobre a Tropicália, né? Ele vai pensar a Tropicália como um movimento disruptivo não como um movimento organizado e que terminou sendo historicamente construído em torno da figura de Gil e Caetano, né? Mas aí com isso deixou vários personagens na periferia como é o caso do Torquato Tom Zé, João Mar, Zé Agrippino de Paula, Lídia Clark e tantos outros aí que a gente poderia fazer várias obras, né? Falando de quem os personagens que ficaram na margem. E aí eu digo caramba, que legal então eu vou pegar o Torquato que o Edivar trabalhou no Todos os Dias de Palperia e vou pensar como o Torquato repercutiu numa juventude teresinense uma geração de cabeludos de jovens cabeludos pela cidade. E aí realmente eu fui encontrando jovens cabeludos através da documentação porque essa documentação ela vinha sendo organizada há algum tempo pelo grupo de pesquisa História, Cultura e Subjetividade que o Edivar coordenava coordena, né? Nós coordenamos o grupo até hoje eu sou co-líder junto com ele. E aí naquela época eu entrei em contato com a documentação de filmes experimentais em Super 8, né? Esses filmes são muito interessantes é um arsenal aí dos seis a sete filmes que foram produzidos em Teresina entre 72 e 74 mais ou menos na verdade em Teresina foi até essa época e tem mais uns dois filmes produzidos no Rio feitos por piauienses que foram para o Rio de Janeiro estudar. Eram filmes feitos com a câmera Super 8 que é aquela câmera da Kodak, né? Uma câmera de filmes sem negativo filmes que eram usados para fazer batizado casamento, né? Registros familiares e que viraram instrumentos de guerrilha na mão de jovens na década de 70 e 80. Então o Piauí teve uma vasta produção de Super 8 na década de 70 e na década de 80 com perspectivas diferentes e por grupos diferentes, né? Mas focado nessa geração que teve relação com o Tor 4 teve um grupo de 8 a 10 meninos, né? De 17, 18, 19 anos de idade que conheceram o Tor 4 em 72 através do primo do Tor 4 que era o Paulo que era o Paulo que até, enfim, trabalha na TV Senado, né? Que é um jornalista. E aí através do Paulo eles encontraram, né? O Tor 4 veio até esse grupo, né? Que era formado por garotos que estudavam comunicação que estudavam medicina, né? Em outros lugares do Brasil se reuniam nas férias em Terezinha. E era uma galera, assim, bem jovem filhos de família de classe média que geralmente usavam cabelo longo, né? Que gostavam de ouvir música, né? Ouvir tropicália gostavam de ouvir rock progressivo, né? Gostavam dos discos do Pink Floyd Alice Cooper, né? Eles se reuniam na grama da Igreja de São Benedito que é uma igreja que fica no centro de Terezinha e começavam a curtir e fazer jornais, né? Eles faziam jornais experimentais em formato super formato de mimeógrafo, né? Jornal mimeografado alguns em offset alguns suplementos culturais de jornais terezinenses de ampla circulação e aí com isso eles encontraram em contato com o primo do Torquato Torquato estava em Terezinha né? Em 72 muito pouco tempo antes de se suicidar e aí o Torquato ele trouxe o Super 8, né? Porque era uma experiência que ele trouxe lá de Paris quando ele esteve em Paris passou por pelo Rio no Rio ele teve contato com o Ivan Cardoso, né? Fez alguns filmes com o Ivan Cardoso que já estava na onda do Super 8 também fez o Nosferato que é o grande clássico, né? Que o Torquato ficou notabilizado por aquele cabelo grande capa de vampiro e aí veio pra Terezinha ele estava com problemas ligados à depressão e tal se internou no sinatório Meduna aqui em Terezinha depois ele estava melhor estava na casa dos pais e aí entrou em contato com essa galera e eles fizeram um jornal alternativo chamado Grama né? que era um jornal feito em formato de mimeografado com pedaços de poema né? desenhos e tal e depois eles começaram a fazer filme Super 8 com o Torquato né? dentre eles um filme chamado Adão e Eva do Paraíso ao Consumo né? que é um filme que se perdeu hoje em dia ninguém tem mais nada sobre esse filme a não ser entrevistas e alguns fotogramas e fizeram outros filmes né? o Torquato protagonizou Adão e Eva e protagonizou um filme chamado Terror da Vermelha que é um filme que inclusive está no YouTube né? você pode encontrar o Terror da Vermelha no YouTube que assim esses filmes não tinham roteiro pré-definido né? eles eram filmes em que a galera andava pela cidade geralmente tinha a história de um serial killer que corria atrás de pessoas mas assim era uma coisa bem curtição mesmo né? filme de guerrilha sem áudio né? geralmente eles projetavam o filme na câmera e colocavam o disco do rock progressivo na Tropicália pra tocar enquanto a galera assistia depois esses filmes foram editados né? colocados em VHS e aí no VHS eles foram adicionados de uma trilha né? geralmente essas mesmas trilhas que eles ouviam e depois o próprio grupo da Edvá pegou esse material e passou pra DVD né? alunos de PIBIC né? de gerações anteriores na minha entrada no mestrado então quando eu entrei no mestrado eu tive acesso a essa documentação já em DVD né? foi muito mais fácil assim como também muitos desses jornais alternativos já estavam digitalizados alguns estavam em fotocopiados então eu tive acesso a tudo isso alguns eu fui atrás no arquivo público do estado do Piauí que eram suplementos de jornais maiores era o caso do estado interessante que era um suplemento do jornal estado outro era o hora fatal que era o suplemento do jornal a hora quase todos feitos pelo mesmo grupo né? que conviveu com o Torquato Neto então eu reuni essa documentação e a ideia original era pensar vivência juvenil experimentalismo e guerrilha semântica em Teresina né? a partir dessas ressonâncias de Torquato Neto na cidade das dicas existenciais que Torquato Neto deu pra essa juventude só que ao longo da pesquisa alguma coisa muito interessante acontece né? que é o processo de que a gente começa a tirar a coroa do rei do nosso personagem né? e é um processo muito legal né? porque quando a gente desreifica o nosso personagem a gente torna ele humano né? que apesar do Torquato não ser muito mitificado lá fora ele virou um mito cultural piauiense nome de universidade de campus campus universitário central da Universidade Estadual campus poeta Torquato Neto nome de projeto cultural ele virou um emblema cultural no Piauí né? o tropicalista piauiense e aí meio que no final da dissertação eu ainda não tinha nem maturidade pra fazer esse tipo de exercício mas eu tentei desreificar o Torquato e tentar perceber como que se inventou uma tal geração Torquato Neto né? como é que essa ideia de uma geração que reivindicava pra si o nome do Torquato como sendo o nome de uma geração como é que isso aconteceu? e como é que essa geração cristalizava a sua identidade em torno do nome do Torquato Neto? terminou que a questão central da dissertação foi essa né? quer dizer indagar que geração é essa que achava que tinha autoridade né? pra se fabricar como geração Torquato Neto não sei se eu dei conta de responder essa questão acho que eu realmente não era maduro o suficiente pra responder certamente se esse livro fosse esse trabalho fosse escrito hoje eu teria sido um pouco mais ferindo nesse processo de indagar como que o Torquato virou mito mas acho que eu fiz um pouco disso no meu terceiro capítulo né? em que eu indaguei como que essa identidade ela se reverberou pra década de 90 né? os 30 anos de Tropicália muita gente dizia ah Torquato na verdade geotropicalista piauiense a cidade de Teresina por exemplo que nunca gostou do Torquato quando ele era jovem porque ele era jovem maconheiro cabeludo depressivo de repente vai pegar o Torquato e transforma ele no grande ícone cultural né? dos engravatados né? a galera que ia lá de terno e gravata apresentar projetos culturais no governo do estado era projeto Torquato Neto então eu tentei desconstruir um pouco isso né? acho que não desconstrui tanto quanto hoje eu desconstruiria eu faço mais isso com os meus alunos de graduação e mestrado né? hoje eu tento mostrar um Torquato que inclusive fez parte do mainstream cultural brasileiro né? a coluna de Léa Geral era um coluna de jornal Última Hora um dos grandes jornais do país ditava 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 os caminhos da cultura de alguma forma né? dizia o que era bom o que era ruim quem tocava bem quem não tocava bem Torquato tinha esse lugar de crítico cultural hoje eu trago muito Torquato como esse personagem que de anjo torto só teve o fim da vida mas durante grande parte da vida ele era uma figura do cenário cultural central né? então ele não era tão marginalizado assim né? ele era uma figura que participou dos grandes circuitos intelectuais dos grandes circuitos culturais do país da década de 60 e 70 mas na época eu ainda era muito muito apaixonado pelo Torquato pela figura ultra romântica do anjo torto né? mas de todo modo a dissertação ela se propôs a ser esse trabalho esse exercício de pensar a geração Torquato Neto e de alguma forma a gente tentar desconstruir ou pensar como que se deu essa fabricação da geração né? que ela não é uma geração que nasceu geração Torquato Neto né? ela se construiu como tal ela se elaborou como tal então acho que o objetivo em grande medida foi esse quer dizer o Piauí é um estado longitudinal se você olhar para o mapa ele é uma velha assentada a figura do Piauí é a velha assentada diferente de alguns estados como Pernambuco que são estados latitudinais o Piauí é longitudinal então como ele é longitudinal você tem identidades piauiense muito diferentes no norte do estado e no sul do estado eu sou um cara do norte eu sou teresinense de nascimento teresinense centro-norte e a minha família é do norte há uma hora e meia do litoral então eu sou muito mais parnaibano teresinense pieracoroquense parnaibano do que do sul só que a minha experiência de professor me levou para o sudeste que é Picos que é sertão é uma ligação do Piauí que se liga com Pernambuco Ceará e tal então eu conheço dois Piauí e aí também conheço a região do sul profundo em Bom Jesus São João do Piauí São Ramon Donato que é outro terceiro quarto Piauí e aí a gente pode perceber que quando nós pensamos nesse contexto de ditadura esses Piauí diferentes se manifestaram de maneiras diferentes Teresina estava no bojo do processo de modernização do Alberto Silva Teresina e Parnaíba porque Parnaíba ela vai ser o foco do litoral do Piauí que vai ser que vai ser visto do lado de fora do Porto de Luiz Corrê que jamais foi feito mas que já era projeto naquela época das sete cidades encantadas que é a região de Piracuruca que virou alvo de um filme que foi feito aqui com o governo do estado o guru das sete cidades e Teresina como a grande vitrine do estado como a capital moderna a capital de concreto a capital com a Avenida Frei Serafim a Boulevard Piauiense então assim tudo isso é a ditadura aqui ao mesmo tempo você vai ter estruturas do estado autoritário que vão aparecer principalmente na figura civil do Alberto Silva do Lucid Portela e do Petrone Portela mas isso vai ter na capital e no norte do estado uma cara de vamos dizer assim de clean aquela coisa que você sabia que o estado autoritário estava ali você sabia que ele estava reprimindo você sabia que no espaço de treinamento da polícia militar você tinha pessoas que eram sofriam várias coisas hoje tem um centro que fica perto tem um espaço que fica perto da Pedro II da Praça Pedro II no centro de Terezinha que hoje é um centro artesanal mas que foi um espaço onde pessoas foram torturadas na época da ditadura em Terezinha então você sabia que isso acontecia mas a cara da ditadura na capital era a cara clean da capital bonita da capital com figuras civis à frente da capital moderna da capital que se conectaria se você vai por exemplo para o centro sul em Picos você tem uma outra realidade porque em 70 é instalado em Picos o terceiro batalhão de engenharia de construção que vem de Natal para cá então você tem uma estrutura militar que se instala no sertão por quê? porque o sertão era visto como um barril de pólvora o lugar onde poderia estourar uma revolução é instalado um campus um campus avançado da Universidade Federal de Goiás onde tem um projeto Rondon funcionando no centro sul do estado então a ditadura se manifesta ali de uma outra forma a Transamazônica passa ali é construído um bairro paroquial em contato com a igreja então essas estruturas elas vão trabalhando no sentido de criar um óleo vigilante do estado através dos militares principalmente da Projeto Rondon para poder dizer olha a gente está aqui no sertão a gente está marcando presença e se você vai lá para o sul profundo São João do Piauí já na década de 80 fim de ditadura você vai ter Liga Camponesa você vai ter o assentamento Marrecas que na década de 80 tem uma participação das comunidades eclesiais de base e cria-se um movimento um movimento sem terra que estabelece um assentamento que é visto como terra da Canaã e aí você vai ter outras estruturas autoritárias já conectadas com um Piauí em processo de redemocratização e um movimento social do campo acontecendo lá então assim são três Piauís completamente diferentes que agem ou que se relacionam de maneiras diferentes com o estado autoritário nesse contexto que na década